Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um simulado do DETRAN com 30 questões comentadas da prova teórica com dicas e pegadinhas. Quem não é inscrito garanta sua aprovação. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Meu muito obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A. Pista dividida. Indica. A placa a seguir indica. Letra A. Pista dividida. Letra B. Início de pista dupla. Letra C. Fim de pista dupla. E letra D. Estreitamento de pista ao centro. Vejam a questão. Vejam a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Marque a letra A. Pista dividida. Esta placa, pessoal, significa pista dividida. Cuidado na pegadinha da letra D, que tem esta placa aqui, que é início de pista dupla. Cuidado nesta alternativa B. Início de pista dupla. Aqui tem uma diferença, pessoal. Veja que aqui as duas setas, em pista dividida, as duas setas são para cima. E aqui não. Tem uma seta que é para baixo. Veja aqui. A diferença é essa. Vamos à próxima questão. Questão 2. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para... Letra A. Socorrer uma vítima de acidente, independentemente de suas condições. Letra B. Auxiliar a vítima que esteja em estado de choque. Letra C. Dar um atendimento contínuo e definitivo. Letra D. Prestar o atendimento inicial. Então, o motorista deve conhecer noções de primeiros socorros para prestar o atendimento inicial. Vamos aqui. Uma dica. Cinco passos de primeiros socorros. Primeira dica aqui. Primeiro passo. Manter a calma. O segundo passo. Controlar a situação. E o terceiro. Sinalizar o local. Quarto. Avaliar a situação. E quinto. Acionar o socorro especializado. Vamos à próxima questão. Questão 3. É dever de todo o contudo e veículo de transporte coletivo de escolares, dentre outros. Letra A. Transitar com habilidade e sendo habilitado para a categoria B. Há mais de dois anos. Letra B. Transitar com equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Letra C. Transitar em alta velocidade, sendo que pela direita da via. Letra D. Transitar com velocidade máxima permitida para a via diante de escolas e onde haja grande movimentação de pedestres. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Transitar com equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Vamos à dica. No artigo 102, no inciso 2º do CTB, diz. Veículos de transporte e de condução escolar. Veículos de transporte de passageiro com mais de 10 lugares, exceto se registrado na categoria particular. E que não efetue transporte remunerado. Então, é dever de todo o condutor de veículo de transporte coletivo e de escolar, dentre outros, transitar com equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Vamos à próxima questão. Questão 4. A marca transversal na sinalização horizontal que indica ao condutor o local limite em que se deve parar o veículo é denominada. Letra A. Faixa de pedestres. Letra B. Linha de D. A preferência. Letra C. Linha de retenção. E letra D. Linha de remoção. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marque a letra C. Linha de retenção. Veja aqui a dica. Linha de retenção. Aqui tem uma foto, pessoal. É essa linhazinha aqui, branca. É chamada linha de retenção. É onde os automóveis, os veículos têm que parar. Aqui, nessa linha de retenção. Antes da linha de retenção. Vamos à próxima questão. Questão 5. Estacionar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. A carreterá. Letra A. Infração leve. Penalidade multa e retenção do veículo. Letra B. Infração grave. Penalidade multa e remoção do veículo. Letra C. Apenas advertência verbal ao condutor. Letra D. Apenas multa. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Infração grave. Penalidade multa e remoção do veículo. E vamos a uma dica. No CTB do artigo 181 diz. Estacionar no cruzamento de vias é uma infração de natureza grave. Veja aqui. Infração grave. Com consequência, o condutor sofre aplicação de multa. Veja aqui a multa. Além dos cinco pontos na carteira e a medida administrativa. Remoção do veículo. Veja aqui. Remoção do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 6. Os indicadores de mudança de direção do veículo são de uso obrigatório e devem ser usados. Letra A. Em vias de trânsito rápido. Letra B. Somente quando o condutor estiver certeza de que vem outro veículo em sua direção. Letra C. Apenas à noite. Quando a visibilidade for pouca. Letra D. Todas as vezes que o motorista mudar de direção do veículo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Marque a letra D. Todas as vezes que o motorista mudar de direção do veículo. Então, os indicadores de mudança de direção do veículo são de uso obrigatório. E devem ser usados todas as vezes que o motorista mudar de direção do veículo. Vamos a uma dica. Somente quando houver neblina ou serração. Todas as vezes que o condutor for mudar a direção do veículo. Somente nas estradas onde existir sinalização de placas. Vamos à próxima questão. Questão 7. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A. Sentido duplo. Letra B. Siga em frente. Letra C. Sentido único. Letra D. Passagem obrigatória. Vejam a questão. Vejam a placa. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marque a letra C. Sentido único. Então pessoal. Esta placa aqui significa sentido único. A dica. O sinal R24A. A seta é uma placa de advertência. Deve ser utilizada quando se desejar regulamentar sentido único de circulação para uma via ou pista. Vamos à próxima questão. Questão 8. Tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Trata-se de letra A. A sinalização horizontal. Letra B. A sinalização de advertência. Letra C. Placas de identificação. Letra D. Placas indicadoras. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Sinalização de advertência. Então tem por finalidade alertar o usuário da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Trata-se da sinalização de advertência. A dica. As placas de advertência indicam aos condutores de uma via os perigos existentes. Suas mensagens têm caráter de recomendação. São em forma de losango, nas cores amarela e preta. Vamos à próxima questão. Questão 9. Numa rodovia onde a velocidade máxima for 80 km por hora, a mínima deverá ser letra A 40 km por hora, letra B 30 km por hora, letra C 60 km por hora, letra D. Não existe limite determinado. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. 40 km por hora. Uma rodovia onde a velocidade mínima for 80 km por hora. A mínima deverá ser de 40. A dica. A velocidade mínima é a metade da velocidade máxima regulamentada na via. A metade de 80 é 40. Aqui é 80. Então a metade vai ser 40, que é a mínima. Vamos à próxima questão. Questão 10. A remoção do veículo ocorrerá obrigatoriamente, dentre outras situações, quando, letra A, o condutor estacionar em desacordo com a regulamentação estabelecida pela Autoridade de Trânsito. Letra B, o veículo circular com licenciamento vencido, letra C, o condutor não estiver portando a carteira nacional de habilitação, letra D, o veículo circular com defeito em qualquer dos acessórios. Vejam a questão, vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas, alternativa correta é a letra A, letra A, o condutor estacionar em desacordo com a regulamentação estabelecida pela Autoridade de Trânsito. Então a dica, no caso de remoção, o veículo será liberado após o pagamento dos débitos de multas, taxas diárias de depósito, entre outros. Vamos à próxima questão. Questão 11, a licença de aprendizagem para a prática de direção veicular será concedida ao candidato, letra A, que seja maior de 18 anos, letra B, que tenha segundo grau completo, letra C, aprovado nos exames de aptidão física e mental, e primeiro socorro e sobre legislação de trânsito, letra D, matriculado em centro de formação de condutores. Vejam a questão, vejam as alternativas, a alternativa correta é a letra C, letra C, marca a letra C, aprovado nos exames de aptidão física e mental, de primeiro socorro e sobre legislação de trânsito. Uma dica, ao candidato, o candidato aprovado em todos os exames solicitados será conferida a permissão para dirigir, válida por um ano. O candidato a primeira habilitação somente poderá requerir habilitação nas categorias A, B ou AB. Veja, pessoal, que aqui a licença de aprendizagem para a prática de direção veicular será concedida ao candidato, aprovado nos exames de aptidão física e mental, e primeiro socorro e sobre legislação de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12. Veja, vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas, a alternativa correta é a letra C. Letra A, marque a letra A, distância percorrida depois que o contor aciona o pedal de freio até a parada total do veículo. Aí se chama-se distância de frenagem. Dica, a distância de frenagem é aquela que o veículo percorre a partir do momento em que o motorista pisa no freio até sua parada total. Vamos à próxima questão. Questão 13. O que se pode causar a má calibragem dos pneus? Letra A, pneus recondicionados. Letra B, uma maior aderência do veículo na pista. Letra C, desgaste maior dos pneus, aumento do consumo de combustível e dificuldade na dirigibilidade. Letra D, maior desempenho operacional do motor, vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas, a alternativa correta é a letra C. Letra C, marque a letra C, desgaste maior dos pneus, aumento do consumo de combustível e dificuldade de dirigibilidade. Vamos a uma dica, quando o pneu não está com a sua calibração correta, isto é, quando não está com as libras corretas, ele não vai frear de maneira eficaz. Vamos à próxima questão. Questão 14. A alternativa que não apresenta uma situação de risco que um acidente de trânsito pode provocar é letra A, congestionamento, letra B, melhor fluxo na pista, letra C, obstáculo na pista, letra D, óleo e obstáculo na pista. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra B, marque a letra B, melhor fluxo na pista. Veja, pessoal, que aqui fala a alternativa que não, veja que tem essa negação, cuidado nessa negação, pessoal. Não apresenta uma situação de risco. Então, o que não apresenta uma situação de risco no trânsito é melhor fluxo na pista. Quanto melhor, menos risco. A dica, fatores de risco no trânsito. Isso aqui são os fatores. Não uso do cinto de segurança. Condição, condução sob influência de álcool. Não uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicletas. E a velocidade excessiva. Isso aqui é alguns fatores de risco no trânsito. Vamos à próxima questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, marque a letra D, resultado da queima de combustível. Então, a emissão de gases tóxicos na atmosfera é resultado da queima de combustíveis. Vamos a uma dica. Monóxido de carbono, que é o CO, é um gás tóxico. Óxido de nitrogênio, NOX também. Hidrocarbonitos, é o HC. Óxido de enxufre, SOX. E material particulado, MP. São todos eles gases tóxicos. Vamos à próxima questão. Questão 16. A poluição visual contribui para... Letra A, desviar a atenção de pedestres e motoristas. Letra B, facilita o condutor a orientar-se nas vias. Letra C, para um maior desempenho do condutor na via. E letra D, auxiliar na concentração do motorista. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Isso aqui contribui para a poluição visual. O gabarito, letra A. A dica, a poluição visual compromete a segurança e prejudica a sinalização de trânsito. E tira a concentração de pedestres e motoristas, contribuindo para o aumento de acidentes de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 17, em relação ao transporte de crianças, é correto afirmar que crianças, letra A, menores de 10 anos de idade, podem viajar no banco da frente. Letra B, crianças menores de 10 anos podem viajar no banco da frente, se estiverem com o cinto de segurança. Letra B, crianças menores de 10 anos de idade ou até 1,45 metros, que é 1,45 metros, pessoal, de altura. Deve viajar no banco de trás, com dispositivos adequados. E letra D, menores de 10 anos de idade só podem viajar no banco de trás, se estiverem ao lado de um adulto. Vejam a questão, vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Crianças menores de 10 anos de idade ou até de 1,45 centímetro de altura devem viajar no banco de trás, com dispositivos adequados. Aqui é 1 metro e 45 centímetro, 1,45 metros. Dica, a lei 14.071 de 2020. Crianças menores de 10 anos ou até de 1,45 metros de altura devem estar sempre nos bancos traseiros e com dispositivos de retenção adequados. Veja aqui, dispositivos adequados. 1,5 metros de altura devem viajar no banco de trás, com dispositivos adequados. Vamos à próxima questão. Questão desútil. A placa a seguir, temos a placa. Letra A, sentido proibido, que indica. Letra A, sentido proibido. Letra B, mão dupla adiante. Letra C, siga em frente. E letra D, sentido duplo. Veja uma questão, veja uma placa. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra B, marca a letra B, mão dupla adiante. Então, a placa a seguir, que é esta placa aqui, indica, mão dupla adiante. Cuidado, pessoal, a pegadinha da letra D, que diz sentido duplo. Veja a diferença. O sentido duplo, ela tem uma seta para a esquerda e outra para a direita, mas ela é unida. É uma só. Aqui não, aqui são duas. É uma para baixo e outra para cima. A diferença é essa. Aqui, neste caso, quando é uma seta pegada com a outra aqui, tudo aqui na horizontal, é sentido duplo. Já aqui, não. É mão dupla. Veja bem, grave bem essa diferença, pessoal. Vamos à próxima questão. Questão 19. A retirada do catalisador de um automóvel, letra A, não é proibida, pois o catalisador não é obrigatório. Letra B, é permitida. Letra C, melhora a qualidade dos gases do escapamento. Letra D, é proibida. Veja uma questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D, marque a letra D, é proibida. A retirada do catalisador de um automóvel é proibida. A dica, a transformação de gases poluídos liberados pelo motor, como CO, NOX, CXHY, em compostos seguros, como CO2, H2O e N2, é a principal função para que serve o catalisador. Vamos à próxima questão. Questão 20. A placa a seguir indica... Aqui temos a placa. Letra A, proibido parar. Letra B, proibido parar e estacionar. Letra C, estacionamento regulamentado. Letra D, proibido estacionar. Vejam a questão. Vejam a placa. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra B, marque a letra B, proibido parar e estacionar. Então, esta placa indica proibido parar e estacionar. Veja que tem duas proibições aqui. Uma de parar e outra de estacionar. Dica a placa RCC. Tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para proibido parar e estacionar. Vamos à próxima questão. Questão 21, a velocidade que permite ao motorista uma reação que evite atingir um obstáculo, um pedestre ou outro veículo é. Letra A, máxima permitida para a via onde está circulando. Letra B, 80 km por hora. Letra C, metade da máxima permitida para a via onde está circulando. Letra D, compatível com a segurança. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D, marque a letra D, compatível com a segurança. Então, a velocidade que permita ao motorista uma reação que evite atingir um obstáculo. Um pedestre ou outro veículo é compatível com a segurança. A dica no CTB, no artigo 220, diz, velocidade compatível é aquela que o condutor tem o total domínio do veículo, conseguindo imobilizá-lo ou desviá-lo frente a situações inesperadas, a ponto de evitar uma ocorrência de acidentes. Vamos à próxima questão. A relação entre trânsito e poluição é letra A direta, letra B indireta, letra C transversal, letra B não existe relação entre trânsito e meio ambiente. Vejam a questão, vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra A direta, então a relação entre trânsito e poluição é direta. Letra A, dica, o trânsito está diretamente associado a dois tipos de poluição, a sonora relacionado ao ruído dos veículos e o ar, poluição do ar, causada principalmente pela queima de combustíveis para obter energia. Vamos à próxima questão. Questão 23. A engenharia, o policiamento e a educação de trânsito tem como objetivo, letra A, conscientizar a todos os condutores, letra B, educar os motoristas, letra C, prevenir os acidentes, letra D, ordenar o trânsito. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. A alternativa correta é a letra C. Letra C, marque a letra C, prevenir os acidentes. Então a engenharia, o policiamento e a educação de trânsito tem como objetivo prevenir os acidentes. Vamos à dica. A segurança no trânsito do Brasil, no Brasil, é apoiada em três pilares. Engenharia, no caso aqui a primeira, educação e esforço legal, que engloba fiscalização e legislação. Vamos à próxima questão. Questão 24. Todos os veículos devem ser obrigatoriamente identificados por caracteres gravados no chassi ou monobloco, reproduzidos em outras partes conforme o dispositivo pelo CONTRAN. Sobre a regravação destes caracteres, é correto afirmar que Letra A, depende de vistoria realizada pelo DETRAN, quando do licenciamento anual. Letra B, é processada apenas por empresas credenciadas pelo DETRAN. Letra C, depende de vistoria realizada pelo DETRAN. Letra D, pode ser feito pelo proprietário do veículo. Mijam a questão, mijam as alternativas, marque uma delas. A alternativa correta é a letra. Letra B, marque a letra B, é processada apenas por empresas credenciadas pelo DETRAN. A dica, no artigo 114 do CTB, o veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidas em outras partes conforme dispuser o CONTRAN. Aqui, pessoal, no caso, ele dispõe o DETRAN e as empresas credenciadas. Vamos à próxima questão. Questão 25 As linhas seccionadas ou contínuas, as faixas de travessia de pedestre, as setas direcionais, os símbolos e as legendas escritas no pavimento são elementos da sinalização. Letra A, horizontal. Letra B, vertical. Letra C, de educação. Letra D, de segurança. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Horizontal. Então, são elementos da sinalização horizontal. A dica, a sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle de estacionamento e ou parada. Inscrições no pavimento. Vamos à próxima questão. Questão 26. O acidente de trânsito é considerado evitável quando? Letra A. O condutor deixar de fazer tudo o que poderia ter feito para evitá-lo. Letra B. Quando existe apenas um veículo envolvido no acidente. Letra C. Quando o condutor for negligente. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. O condutor deixou de fazer tudo o que poderia ter feito para evitá-lo. Então, o acidente de trânsito é considerado evitável. Veja aqui, evitável. Quando o condutor deixou de fazer tudo o que poderia ter feito para evitá-lo. Dica. Acidente evitável. É aquele que você deixou de fazer tudo o que razoavelmente poderia ter feito para evitá-lo. A condução defensiva é indispensável no aperfeiçoamento de condutores. Vamos à próxima questão. Questão 27. A tirada do veículo abandonada via objetos ou substâncias acarreterá. Letra A. Infração gravíssima e penalidade multa e remoção do veículo. Letra B. Infração grave e penalidade multa. Letra C. Infração média e penalidade multa. Letra D. Infração leve. Vejam a questão. Veja as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Infração média e penalidade multa. Então, a tirar do veículo abandonada via objetos ou substâncias acarreterá a infração média e penalidade multa. A dica no CTB do artigo, no artigo 172, diz atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias, infração média, penalidade multa e 4 pontos na CNH. Vamos à próxima questão. Questão 28. A via caracterizada por interseções em nível não semaforizada e destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas é denominada de letra A via arterial, B via local, letra C via de trânsito rápido, letra D via coletora. Veja, vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas, alternativa correta é a letra B, letra B, marca a letra B, via local. Aqui, pessoal, a dica aqui é que a característica desta via local sempre vai aparecer aqui, acesso local. Então, acesso local, lembre-se, via local. Uma dica via local, aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizada e destinada apenas ao acesso local. Veja aqui, acesso local ou áreas restritas. Vamos à próxima questão. Questão 29. Diante da placa R15, aqui temos a placa. Você entende que aqui é permitido a circulação de veículos com letra A, peso por eixo até o limite indicado na placa, letra B, comprimento até o limite indicado na placa, letra C, altura até o limite indicado na placa, letra D, largura até o limite indicado na placa. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra C, marque a letra C, altura até o limite indicado na placa. Veja aqui, a altura indicada na placa aqui é de 3 metros. Veja pessoal, aqui quando é altura, sempre essas duas setas, elas estão na vertical, uma em cima e outra embaixo. Então, é altura. Se fosse largura, o comprimento seria aqui na horizontal. Lembre-se dessa dica. Outra dica. A placa R15, que é esta aqui, tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente e nesta atenção é para a altura máxima permitida. Que é a altura máxima permitida, que é a altura até o limite indicado na placa, 3 metros. Vamos à próxima questão. Questão 30. Diante da placa R16, aqui temos a placa. Você entende que aqui só é permitida a circulação de veículos com letra A, altura até o limite indicado na placa. Letra B, largura máxima permitida até o indicado na placa. Letra C, peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra D, carga até o limite indicado na placa. Vejam a questão, vejam a placa. Vejam as alternativas, marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra B, marque a letra B, largura máxima permitida até o indicado na placa. No caso aqui, a largura é 1,8 metros, que é 1,80 metros. É a largura máxima permitida que está indicado na placa. A dica placa R16, acima indica ao condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para a largura máxima permitida. Pessoal, aqui terminamos mais um simulado do DETRAN com 30 questões. E vocês, inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Até lá, a todos e fiquem com Deus. E aí E aí E aí